Eu quero começar esse vídeo no Maracanã, não na Arena da Baixada, porque eu acho que fazer essa linha do tempo vai ser importante. E a pergunta que eu quero fazer é, quem venceu no Maracanã? Quem será que venceu no Maracanã? A resposta óbvia é o Flamengo. No final das contas, o Flamengo venceu o jogo. Mas como a gente vem pra esse jogo? O Flamengo vem com a certeza absoluta de superioridade da temporada passada? O Atlético vem com a incerteza de como chegar ao gol do Flamengo? E eu acho que a gente pode começar a analisar esse Atlético Flamengo nessa perspectiva. Porque ano passado foi um 0x0, mas o cenário era mais ou menos esse. Uma certeza de uma superioridade e um domínio extremo do Flamengo. E o Atlético se defendeu como deu, não tomou gols, mas um Atlético que não sabia como atacar o Flamengo. Eu lembro de quando eu sentava aqui, eu parava pra pensar, e o que a gente vai fazer? Eu não tinha um plano, não tinha um caminho, não tinha uma escolha pro Atlético. Ah, não vou fazer isso. E eu acho que esse ano é diferente. Eu acho que esse ano é diferente. Foi 2x1 no Maracanã. A gente se defendeu mais do que atacou. Mas existe uma intenção ali. E eu acho que no final das contas o jogo é feito de intenções. O Atlético vai enfrentar o Flamengo. O Atlético precisa marcar gols. O Atlético precisa no mínimo vencer o jogo por um gol de diferença pra levar o jogo pros penais. A gente sabe que a gente pode atacar pela esquerda usando o Canóbio e o Cristo. A gente sabe que a gente pode atacar pela direita liberando um pouco mais o Kelvin. A gente sabe que a gente vai ter mais controle do jogo com o Fernandinho, com o Vitor Bueno. Então, assim, a certeza da temporada passada, que era um Flamengo muito superior e a gente ia ver o que dava pra fazer e, assim, na maioria do tempo ia continuar se defendendo, eu acho que nessa temporada não existe. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que nessa temporada não existe. Eu acho que a gente volta do Maracanã com um ponto de interrogação maior do que o ponto de interrogação de 2022. Em 2022, quem viu o primeiro jogo achava muito improvável o Flamengo não se classificar. Aquela maneira covarde do Atlético jogar. E até que era competitiva. Mas era... Era pouco... Se relacionava pouco com o Atlético. Conversava pouco com o Atlético. Conversava pouco com o torcedor do Atlético. E eu vou voltar um pouco pra trás. E eu vou pra final da Copa do Brasil de 2021. Não foi um resultado legal. O Atlético perdeu os dois jogos pro Galo. Mas eu quero lembrar do... Do que foi o comportamento da torcida do Atlético naquele jogo. Pra mim, é o maior espetáculo, maior demonstração de amor que eu já vi. Uma torcida, assim, se manifestar por um clube. E por que eu tô falando dela? Porque conversa muito com o que a gente viveu ano passado. Ano passado era uma arena fria, pouco esperançosa. Em 2021, a gente já nem tinha muito mais esperança de muita coisa. Mas foi um Atlético que tentou agredir. Mesmo com pouco material humano. Mesmo com os garotos em campo. E a torcida tava ali do lado do Atlético. Cantando, empurrando. E a torcida vai ser um fator fundamental. A torcida na Arena da Baixada sempre foi um fator fundamental. A torcida na Arena da Baixada é igual a gente falar. A torcida do Flamengo no Maracanã. A torcida do River no Monumental. A torcida do Boca em La Bombonier. São torcidas que, independente do momento do clube, elas fazem a diferença. E a torcida do Atlético, ela vai ter a missão de criar um clima hostil. A torcida do Atlético vai ter a missão de deixar esse Flamengo incômodo. Mas pra isso precisa dessa postura corajosa, agressiva, do Atlético. Que a gente nem sabe aonde pode nos levar. Mas a gente tem certeza que é a única opção da gente passar. É aquilo. É esse caminho que a gente tem. O outro caminho, a gente não passa. Se a gente ficar com linha baixa. Esperando o Flamengo. Se a gente não conseguir botar em prática o plano de jogo. Porque eu garanto a vocês que o plano de jogo não é esse. Como também não era no Maracanã e a gente não conseguiu. Aí provavelmente a gente vai ser eliminado mesmo. Mas assim. Vai depender da torcida. Vai depender dessa execução de plano de jogo dos jogadores. Vai depender de como o Wesley vai motivar. Vai depender de vários fatores. Mas que o Atlético lute. Que o Atlético lute. Que o Atlético se dedique. O futebol ele é um jogo de comportamento humano. O futebol ele é um jogo. Onde o lance certo e o lance errado. Ele está muito próximo. Então você precisa ter o comportamento humano. A postura corajosa do Atlético. Vai ser necessária. E eu sei que quando eu falo postura corajosa. Parece algo muito amplo. Ah postura corajosa. O que é uma postura corajosa? E eu acho que quem pergunta isso. Está correto. O que é uma postura corajosa? É estar sempre olhando para frente. É estar sempre olhando para frente. É estar sempre buscando o gol do Matheus Cunha. É o passe para frente. É a finalização quando der. É a marcação agressiva. Empurrando o Flamengo para trás. Ou seja, jogando para frente. O Atlético ele tem que jogar para frente. Para trás não vai levar ele a lugar nenhum. Em vários momentos. Tocar a bola para trás. É o que o clube precisa fazer. É o que o time precisa fazer. Por exemplo, como foi contra o América Mineiro. Foi falta de toque para trás que a gente tomou empate. Mas assim. O Atlético ele tem que mirar frente. É o gol do Matheus Cunha. A única mira possível. Para esse jogo. Eu vou trazer uma odd aqui. Da nossa parceiraça KTO. Só você apontar seu celular para esse QR Code. Que vai te direcionar ao site da KTO. Eu vou botar aqui na tela. Uma odd para a gente ver. Porque não pode ser diferente. Gol do Vitor Roque. Se o Vitor Roque fizer o primeiro ou o último gol. Você pode escolher da partida. Sua possibilidade de lucro é 6.50. A tua odd é 6.50. Se for um Vitor Roque que faz um gol a qualquer momento. Se você não quer chutar. Se ele vai fazer o primeiro ou o último gol da partida. É 3.10. Ou seja. Botou o cenzão lá na KTO. Usou o código 3 pontos. Não deixa de usar o código 3 pontos não. Que ajuda a gente demais. É 120. 120 vezes 3. 360. 360 mais 36. 396 irmão. Tu botou 100. Tu pode sair quase com 400 meu amigo. O que está faltando para você lá na KTO? Gol do Vitor Roque eu acho justo. E eu vou dizer um negócio para vocês. Todas as dicas que eu vou dar de aposta hoje. São dicas confiantes. Porque querendo ou não. Cara. Sabendo da dificuldade do jogo ou não. Eu estou confiante. Eu sei que o Flamengo é muito bom. Eu sei que o Flamengo tem talvez o melhor elenco do Brasil. Eu sei que o Pedro desequilibra. Eu sei que o Everton desequilibra. Eu sei que o Derrace Caeta desequilibra. Eu sei disso tudo. Mas isso não pode ser um limitador. Sabe? E eu espero que não seja para os jogadores. Porque eu acho que os jogadores eles também sabem. Os jogadores eles sabem mais do que a gente. Os jogadores eles tem mais certeza do que a gente. Pô é difícil enfrentar o Arrascaeta. É difícil enfrentar o Everton Ribeiro. Mas é aquilo né. É difícil e aí. Beleza. É difícil. Se você tiver uma postura corajosa. Se você tiver uma postura agressiva. Se você for para cima. Adminha o espaço. Não deixar esse cara jogar. Vai ser difícil. E se você ficar esperando também. Só que é o que eu falo para vocês. Se você ficar esperando. É muito improvável que a gente tenha algumas chances. Se você tiver essa postura. Aumenta as nossas chances. Aumenta a nossa possibilidade de ganhar um jogo. Isso no jogo sem bola. E no jogo com bola. Porque por exemplo. A gente vem de dois jogos. Onde a gente busca encarar a pressão. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O Flamengo ele tem uma pressão inicial muito forte. Mas a gente tem. Mesmo com os jogadores limitados. Tem que encarar essa pressão. Jogar a bola por baixo. Toqueira irmão. Toqueira. Vai no Kelvin. Volta no Pedro Henrique. Dá no Thiago. Vai no Zé. Vai enfim. No lateral esquerda. E volta. Fernandinho participa. Eric participa. Porque o Flamengo ele é um time. Que para mim fica muito claro. Que ele se sente muito desconfortável. Sem bola. E aquele time passou a pressão inicial característica. Inclusive dos times do São Paulo. Existe um latifúndio para ser explorado. Porque você vai ter superioridade numérica. Porque muita gente ficou para trás. Por exemplo. O Arrascaeta não é um cara que recompõe tanto. Até está melhorando nesse sentido. O Everton não é um cara que recompõe tanto. O Pedro não é um cara que recompõe tanto. Então você vai ter L. Gerson. Pugat. Thiago Maia. Em algum momento você vai ter superioridade numérica. Mas você só vai ter essa superioridade numérica. Se você for corajoso para encarar essa pressão. Desde lá de trás. E por exemplo. O Fernandinho aparecer para jogar. Para ajudar o time a superar essa pressão. Vai ser fundamental. Fernandinho. Para fazer essa transição com qualidade. O último Atlético e Flamengo. Que foi no Campeonato Brasileiro. O Fernandinho ele foi o cara do jogo. Participando dos gols. Mas também. É. Sendo esse cara que recebe a bola o tempo inteiro. Eu comparo o Fernandinho como o craque do time no basquete. Quem gosta de NBA sabe o que eu estou falando. Quando você tem um cara muito acima da média no teu time. Eu acho que o Fernandinho ele é esse cara. Mas na NBA. Por exemplo. O OKC. De Shea Giggles Alexander. É a bola o tempo todo nele. E vai ser a bola o tempo todo no Fernandinho. Para ele guiar o time. É um cara com nível de assertividade muito alto. E um jogo que a gente pode errar muito pouco. Então assim. O Fernandinho vai naturalmente ser esse líder técnico. O Fernandinho naturalmente vai ser esse protagonista da equipe. Seja na hora de fazer essa saída de bola. Na hora da transição. É um cara que também tem a possibilidade da transição longa. De lançamento. Botar o Vitor Roque para correr. O Léo Pereira voltando de lesão. Se não for o Léo Pereira voltando de lesão. É o Davi Luiz. Então pode ser uma boa oportunidade. E o Fernandinho se aproximando em vários momentos. Como um camisa 10. Para fazer essa bola circular junto com o Vitor Bueno. Então acho que o Fernandinho te apresenta. Muitas possibilidades. No meio campo você vai ter bons ajudantes ali do Fernandinho. Não sei se vai jogar o Cristian. Vitor Bueno. O Eric eu até sei. Mas eu não posso contar. Então assim. Vamos entender quem vai ser esse meio campo. Para crescer junto com o Fernandinho. O Fernandinho ele tem esse poder. De crescer quem está do lado dele. De potencializar quem está do lado dele. O Eric vai ser muito importante para ser esse cara sem bola. Com boa capacidade de cobertura. Com boa capacidade de disputa. Acho que o Eric vai ser fundamental. Eu espero muito que o Cristian seja titular. Para esse jogo de transição. Esse jogo de condução com bola. Esse jogo de sair da direita. E ter capacidade de finalizar. Porque para para pensar. Everton Ribeiro e Wesley. Não são grandes marcadores. E o Cristian ele tem muito essa capacidade. De sair da direita para o meio. Para finalizar no gol. Então acho que pode ser uma boa jogada para o Cristian. O Vitor Bueno. Que para mim tem a grande atuação individual. Nessa Copa do Brasil. É do Vitor Bueno. Naquele jogo onde a gente vira contra o Botafogo. Assumiu o posicionamento. A mística ali. Eu não vou falar da camisa 10 do Atlético. Mas da camisa 8 de Cicu Pira. E basicamente virou o jogo para a gente. Foi um protagonista. Então que o Vitor seja dinâmico o suficiente. Para a bola estar passando a todo momento por ele. E quando o Vitor ele começa a se movimentar. É difícil pegar o Vitor. Sempre gerando apoio. Sempre se movimentando. E concentrando mais jogadores na zona da bola. E ainda tem essa capacidade de bola parada. Ainda tem essa capacidade de finalização. Então é um jogador que querendo ou não. Apresenta algumas armas. Para a gente chegar ao gol do Flamengo. E a gente vai precisar chegar ao gol do Flamengo. O Vitor. Sem bola. Me preocupa um pouco. Não vou mentir para vocês. Mas de qualquer maneira. É um cara forte. Em vários sentidos. Aí você tem na frente. Roque e Canóbio. Uma dupla. Que deu muito certo. Explorando profundidade no jogo contra o Flamengo. Pelo menos fez o gol. Numa disputa ali do Roque com o Pulgar. E acaba sendo o gol do Canóbio. O Canóbio vai ser um cara muito importante na pressão. A pressão inicial. E obrigar o Flamengo a optar pela bola longa. É algo que o Atlético deve fazer. Porque se for na bola curta. O Flamengo acaba se sentindo muito confortável. Tentar dobrar pelos lados. O Flamengo sempre tenta botar três jogadores pelos lados. Os famosos triângulos. Com volante meia e lateral. Então assim. Everton Ribeiro. O Wesley. E o Pulgar pela direita. Gerson Ayrton. E o De Arrascaeta pela esquerda. Principalmente pela esquerda. Onde o Flamengo tem muita capacidade de construir. Tem profundidade também. Com Ayrton Lucas tentando levar até o fundo sempre. Vamos torcer para o Ayrton estar um pouquinho mais contido na construção das jogadas. Estão até falando que o Felipe Luiz pode começar o jogo. Vamos ver. E acho que o desenho do jogo vai ser mais ou menos esse. Acho que vai ser um jogo de muita transição. Um jogo muito caótico. Acho que não vai ser um jogo tão posicional. Onde um time vai ter a bola. Vai girar. Acho que vai ser um desenho um pouco diferente desses jogos. E acho que a torcida tem que ir com a cabeça que não é fácil. Mas não é impossível. Mas assim. Não significa que se o Atlético for eliminado é uma vergonha. O Atlético precisa entrar em campo e competir. A única obrigação do Atlético é entrar em campo. Competir. E tomar cuidado com os erros. Os erros vêm sendo pontos muito relevantes dos jogos do Atlético. Mas se o Atlético entrar em campo. Competindo. Disputando cada bola. Tendo raça. Sabe? Agredindo o Flamengo. Fazendo o Matheus Cunha trabalhar. E apesar disso o time não conseguiu se classificar. Aí beleza. Aí não tem muito o que falar. Mas se o time ele conseguir. De alguma forma. Se classificar. Bicho. Segura o Atlético. É difícil. Mas se a gente tiver. Meia noite. Comemorando uma classificação aqui. O que eu posso dizer para vocês. É segura o Atlético. Só segura o Atlético.